Nesta semana, uma tempestade de granizo assustou os condutores de veículos. A tempestade ocorreu na tarde de segunda-feira entre Penápolis e Bonifácio, no estado de São Paulo, onde os condutores tiveram que esperar para seguir viagem. As pedras de gelo no asfalto levaram perigo para o trânsito e muitos motoristas ficaram assustados com o que testemunharam.